Negociações feitas com a ajuda dos Estados Unidos e do Catar podem levar a um anúncio muito importante já nas próximas horas. Existe a expectativa de que o grupo terrorista Hamas concorde com a libertação de reféns lá na faixa de Gaza. Lembrando que no atentado que teve dia 7 de outubro, o Hamas capturou 239 reféns, principalmente mulheres, crianças e idosos. Há notícias de que vários deles já morreram na mão do grupo terrorista. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Alexandre Borges, nosso analista político do Antagonista. Alexandre, vamos pedir para o Alexandre aparecer na tela. Alexandre, boa tarde. Tudo bem por aí? Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos. Vamos começar com essa boa notícia de reféns. possibilidade, pelo menos. Por que o Hamas estaria sinalizando com a libertação de reféns nesse momento da guerra? Vamos lá. A gente está acompanhando as informações que saíram. É que teriam 53 reféns para sair, 40 crianças, provavelmente todas, as 40 crianças, e mais 13 mulheres. Então, 40 crianças, 13 mulheres. Nós estaríamos falando de 53 reféns, aparentemente, de um total de 240 sequestrados. E, como você bem disse, alguns, infelizmente, morreram. Moços de 19 anos, a Noah, por exemplo, que a gente noticiou. Enfim, o corpo já foi encontrado, então, sabe-se. E mais alguns corpos. Quando se entrou naquele hospital do Al-Chifa, que é considerado o grande centro militar do Hamas em Gaza, ali alguns corpos, lamentavelmente, de repente foram... Então, respondendo a tua pergunta, por que o Hamas está negociando? Você tem aí versões conflitantes dessa negociação que acontece no Catar. O Catar tem sido muito importante, junto com os Estados Unidos, nessas conversas. Os Estados Unidos representando, de certa forma, e o Catar, de alguma forma, representando o Hamas. Vamos lembrar que o Hamas, os líderes desse movimento terrorista, são bilionários, são homens muito ricos, que usam Gaza para ganhar muito dinheiro, como uma milícia que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, aqui perto de casa, inclusive. E você tem grande parte deles morando em Doha, que é a capitária, muito ligada à direção e às lideranças do Hamas. E o Catar se colocou como um centro para ter essas negociações, até por questões geopolíticas que a gente pode discutir em outra ocasião. Mas, enfim, eles vão dizer, claro, que isso é um avanço nas negociações, que está se chegando a um termo. E você tem uma ala de parlamentares de Israel, os chamados linha dura, ou quem gosta de chamar de ultranacionalistas, extrema-direita, e cada um vai dar o nome que quiser. Mas esses deputados e esses partidos, eles estão dizendo, e até muito se põe contra a essa, dizendo que, à medida em que as forças, os FDIs, as forças de defesa de Israel tomaram o hospital de Al-Shifa, que seria esse centro nervoso, seria o pentágono, vamos dizer assim, do Hamas em Gaza, que o Hamas estaria enfraquecido. Então, o Hamas estaria negociando como um ato de... Então, não seria a hora de negociar, seria a hora de continuar avançando para vencer a guerra, para eliminar o que falta eliminar do Hamas e tomar conta total de Gaza. Mas essa não é a opinião majoritária. A opinião majoritária é que se deve sentar, e somente as famílias dos reféns têm feito muita pressão, houve, deu no antagonista, houve uma reunião muito pesada, muito acalorada no Knesset, que é o parlamento israelense, onde representantes das famílias bateram boca com esses deputados da chamada extrema-direita, ou linhadura, ou ultranacionalista. Houve, inclusive, tiveram que separar, gritando de todos os lados. Enfim, foi muito complicado, porque são pessoas que estão vivendo o que seria o limite do estresse. Quer dizer, teve um pai, por exemplo, ele tem a esposa e a filha sequestradas, e ele bateu boca com o deputado. Foi um momento muito difícil ali no parlamento, e onde há essa pressão, que pelo menos haja essa primeira liberação, que não é pouca gente, são 53, incluindo 40 crianças. E você imagina o que é uma criança, alguns bebês, crianças pequenas, na mão do Hamas, como é que essas crianças estão sendo cuidadas. Então, dá para se entender que mesmo havendo essa opinião contrária, dessa ala minoritária do parlamento, dos extremistas do parlamento israelense, que a voz majoritária, inclusive, do próprio governo, do Likud, do Detaniard, que está longe de ser um moderado, ele também, claro, está dando seu aval como seu partido, está dando aval às negociações, porque nas próximas horas você tem essa troca. Até porque, só para concluir, uma guerra de guerrilha, e eu tenho batido nessa tecla, que não é uma guerra convencional, é uma guerra de guerrilha, é uma guerra basicamente de propaganda, é uma guerra onde um grupo minoritário quer que a sua narrativa, que a sua agenda política, repercussão, seja reproduzida no mundo. E ter mulheres e crianças como reféns não está pegando bem para o objetivo ideológico e de propaganda do Hamas. Então, também, esse é um motivo que pesa, eles viram que, para a própria narrativa deles, não está ajudando nada manter essas crianças e mulheres sequestradas e mantendo os outros, vamos dizer, mais de 100 homens capturados, o objetivo de negociação e a maneira de manter Israel ainda na mesa, negociando, continua. a liberação de mulheres e crianças e continuando, lamentavelmente, ainda, com mais de 100 reféns que seriam os homens. Alexandre, você fala em 40 crianças é um número de arrepiar. E eu imagino que esses familiares todos, obviamente, eles querem ver as pessoas que estão sequestradas de volta e aí o Hamas fala, olha, só se tiver um cessar-fogo, você fala, que se faça o cessar-fogo agora. Mas eu lembrei aqui você falando, quer dizer, esses grupos terroristas eles só negociam quando eles estão acuados, quando eles estão enfraquecidos. E aí eu lembrei você comentando que na Colômbia, quando as forças armadas revolucionárias da Colômbia, as Farc, topam fazer um acordo de paz, é porque o Álvaro Uribe tinha ido com tudo em cima deles, com as forças armadas. Então é porque eles estavam enfraquecidos, é que eles toparam fazer uma negociação, senão o grupo terrorista não tem por que negociar nada. Exatamente. Inclusive, quando eu digo que são Uribe, eu não estou fazendo nenhuma crítica ou usando isso de forma pejorativa. Eles têm um ponto importante, você lembrou desse conflito, nós podemos lembrar, inclusive, o maior de todos para a Segunda Guerra Mundial, que era a posição, por exemplo, do Patton, ele queria seguir na Segunda Guerra e invadir a União Soviética e foi seguro ali. Vamos sentar e vamos conversar e tivemos depois 50 anos de Guerra Fria por causa disso. Mas, então, não estou aqui criticando os chamados nacionalistas, ultradireita, ou os ortodoxos, eles têm um ponto, realmente, que a medida em que Israel de Gaza já tomou conta do Sul, avança cada vez mais no Norte e, especificamente, o hospital Al-Shifa, que é um complexo de prédios grande, que é considerado esse centro nervoso militar do Hamas e já está, para todos os efeitos, controlado pelas forças de defesa de Israel. Há que se a possibilidade que o Hamas esteja realmente acuado e precisando negociar e só por causa disso estaria negociando. Música 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 Música